Olá, somos a Estética Curso, a melhor plataforma de cursos online do Brasil, onde a gente oferece mais de 20 cursos na área da estética. E cada curso minimamente invasivo, onde você não precisa ter erro e nem medo de ter intercorrência. A grande vantagem da Estética Curso é que te oferece suporte 24 horas, te oferece 7 dias de garantia. Se você não gostar do curso, você perde o seu dinheiro de volta. A grande vantagem da Estética Curso é que os certificados estão liberados após 7 dias da sua compra. E uma outra coisa, o curso é vitalício, você paga apenas uma vez. E a gente está com desconto promocional de R$ 1.257,00 por R$ 267,00, ou você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de R$ 26,36. Então, aproveite a oportunidade, conecte, somos a Estética Curso. Estamos te esperando aqui na nossa plataforma online.